O que nos impede de viver de forma socialista? Por exemplo, eu que gosto do socialismo, não seria mais fácil eu viver dessa forma antecipadamente, ao invés de esperar o Estado se transformar? Por exemplo, ao invés de eu comprar roupa de marca, joia, carro caro, eu compro um terreno, faço casas, chamo uma comunidade para morar ali e ensino essa comunidade a ser socialista? Você percebe a arrogância? Percebe a arrogância? E que idealismo, né? Eu chamo e ensino. Dá licença, mano, vou no banheiro. Mano... Mano... Eu não percebo a arrogância, tá ligado? Me parece até altruísta, mas... Mano, porque esse bagulho de eu ensinar e tudo, é foda, sabe? É isso que ele estava querendo dizer. Mas, enfim. Tem perguntas que, tipo, é difícil responder porque elas já partem de princípios errados, sabe? Então, seria bom ter a pessoa... Para você questionar de volta, tá ligado? Eu trabalho muito com a pedagogia da pergunta do Paulo Freire, né? Então, a pessoa vai afirmar para mim, ah, viver o socialismo na prática, por exemplo, não comprando carros e joias e roupas de marca. Daí eu falo, mas aonde que o socialismo disse que você não pode fazer isso, tá ligado? Tipo, aonde que está escrito no Capital que, ó, socialistas não comprem iPhone, não comprem roupa da Lacoste, não comprem... Tipo, sabe? Então, é muito uma distorção do que seria o socialismo, tá ligado? Então, tipo, quando ele começou a pergunta, ele falou alguma coisa do tipo, já viver um modo de vida socialista, alguma coisa assim. Sabe? Tipo, mano, socialismo é um modo de produção. A gente está falando sobre mudar a forma como as coisas são produzidas e como que... E com quem está o controle das coisas, com quem está o controle das indústrias, com quem está o controle das fábricas, das grandes mídias, das grandes terras, dos latifúndios. É sobre isso, tá ligado? Não é sobre eu não poder usar essa roupa, que eu estou sendo hipócrita. Tipo, não tem nada a ver, tá ligado? E não é através do boicote individual que a gente vai mudar a estrutura. Não é eu, Tiago, parando de usar roupas de marca, indo morar no meio do mato, lá numa casa na árvore, que as coisas vão mudar. Assim como eu falei, eu sou vegano, mas eu tenho total noção de que não é eu sendo vegano que vai fazer a indústria agropecuária desaparecer, ou então eu vou conscientizar toda a população a virar vegana e assim, daqui a 50 anos, a agropecuária acaba. Não acaba, não vai acabar, tá ligado? Porque se toda a população brasileira resolve virar vegana, não muda nada, eles vão continuar produzindo para exportar. Então, não é assim, através dessa mudança de hábitos individual, dialogando um com outro, isso é importantíssimo, sem dúvidas, tá ligado? Eu não vou ser, falar, eu sou comunista e fazer coisas absurdamente opostas, tá ligado? Tratar o ser humano como um lixo e explorar pessoas. Não é à toa que o Engels, que é um dos grandes fundadores do marxismo, além do Marx, ele abre mão da vida dele, de burguês, que ele nasce na condição de burguês, o pai dele era dono de grandes fábricas na Inglaterra, ele abre mão dessa vida e vai viver fora disso, porque ele fala, eu sou comunista, eu não tenho como compactuar com a exploração dos trabalhadores. Então, isso é uma coisa. Agora, falar sobre a... Até falar para mim que eu não posso usar corrente, sabe? Tipo, ah, comunista usa corrente. Capitalismo inventou a corrente agora, tipo, mil anos atrás, dois mil anos atrás, as pessoas já usavam essas coisas, além do fato de que não é nem original isso aqui, é tudo do camelô, né? Mas, enfim. Ai, caralho. Tem vários grupos de classe média que se juntam, que compram a terra e fazem lá sua comunidade, estão desenvolvendo formas de existência, de plantio. Tem uns cooperativos e tal, né? E são legais, velho, legais. Mas são grupos que se isolam, que começam a se sentir superiores, sacou? São espíritos evoluídos, a gente já consciente, informada. Uma vez eu estava conversando com alguém que falou assim, cara, você tem que ir no ENCA, sabe o que é o ENCA? Enquanto Nacional de Comunidades Alternativas. Realmente, rola muito conhecimento rural ali e tal, mas é aquela gente de roupa vaporosa, que acende incenso, a linha chacra com energia cósmica, isso é como... Cara, o que eu vou fazer no ENCA, mano? Nossa, eu tenho espírito evoluído, mano. Vai fumar uns baseados. Eu vou atrapalhar, eu vou atrapalhar, mano. Eu sou grosseiro, sacou? Eu sou tão grosseiro quanto o meu planeta, cara. Eu não quero tratar com gente evoluída, com gente totalmente consciente, pessoas que se dispõem a conscientizar os outros. Eu estou trabalhando a minha consciência, mano. Eu estou desenvolvendo a minha consciência. Quando ela estiver no grau máximo, aí eu vou me dedicar a conscientizar os outros. Enquanto isso, eu trabalho na minha própria consciência. E trabalhando na minha consciência, meu comportamento muda, meus valores mudam, meu mundo, minha vibração muda. E quem estiver observando, de repente, pode até se inspirar em alguma coisa, sacou? A gente pode ir trocando ideia. Agora, eu tenho a arrogância de querer conscientizar outras pessoas, mano. O que eu estou achando que eu sou, mano? Um guru? Um ser evoluído? Não estou, não, mano. Eu tenho muito o que aprender. Eu estou aprendendo. Eu estou trabalhando na minha consciência. Essas pessoas que querem conscientizar demais são pessoas que têm um sentimento de superioridade muito exacerbado. E não têm uma função coletiva tão útil assim. Acaba engabelando. Sacou? Acaba criando um grupo de seguidores e vira guru. Por isso que eu falei... Eu acho isso meio ridículo, entendeu? Não quero condenar os gurus, mas eu acho meio ridículo. Por isso que eu falei da questão da pedagogia da pergunta do Paulo Freire, sabe? Porque, tipo, às vezes as pessoas fazem uma pergunta para mim, e aí é isso que eu falei. Eu não respondo com uma afirmação, eu respondo com outra pergunta. E não porque eu estou fugindo, mas é para fazer a pessoa refletir em cima daquilo que ela própria falou. Porque, às vezes, ela falou uma coisa que não tem nenhuma base, tá ligado? Tipo, nossa, como assim... Vamos supor, vai pegar um exemplo aí da eleição desse ano. Como assim você apoia o Lula que ele quer fechar as igrejas? Tá ligado? Tipo, em vez de fazer uma afirmação, não, isso é mentira, parará, eu falo... Mas de onde você tira essa informação? Isso já vai fazer a pessoa ter pelo menos um estalo de pensar, realmente, de onde eu peguei essa informação? Ela vai... Enfim, e ficar nessa de mandar perguntas para que a pessoa vá se questionando. Que foi aquele processo que aconteceu comigo lá atrás, que eu falei, de uma professora ter perguntado, quem apoia o impeachment da Dilma? Eu apoio. Por quê? Não sei. E fui atrás do conhecimento. Então, esse processo de conscientização é muito mais isso. Não é eu conscientizar o outro, tá ligado? Porque, às vezes, lá na USP, eu vejo aqueles coletivos que eu citei, falando sobre trabalho de base na periferia, que não sei o quê, nesse tom jesuítico, tá ligado? De ir lá e converter. É, não, eles acham que a gente vai botar um tambor na praça, vamos reunir, ó, pobres, venham me ouvir. Aí eu vou começar a pegar o megafone e ficar falando, ó, gente, vocês são explorados, o capitalismo é ruim, o patrão é ruim. E o povo vai ficar lá ouvindo, nossa, igual uns bobão, tá ligado? Eles acham que são os homens das cavernas, de cabeça oca, que vão ficar ouvindo eles falando ali. Não é isso, parça. Aí você está ali no dia a dia, tá ligado? Então, assim, na parte que ele fala, ah, de montar um lugar que as pessoas moram e conscientizar elas. Tipo, mano, a gente tem que pensar que já existem lugares, comunidades onde as pessoas estão ali habitando, por exemplo, as ocupações, que você pode chegar ali e falar, mano, vou fortalecer vocês e, no meio desse processo de fortalecimento, vai ter essa troca de ideias e de aprendizados. Eu estou falando isso muito por experiência própria mesmo, que eu sou militante de ocupação, né, luta por moradia e tudo mais. E nesse processo, mano, de chegar numa ocupação que já existia, que os moradores ocuparam por conta própria, tá ligado? Sem político, sem partido, sem movimento social, pessoas que precisavam de moradia, viram terreno ocioso, ocuparam e estão lá há anos, tá ligado? Daí teve um incêndio e o movimento social no qual eu atuo, que é o Mandela Fri, que já tinha um contato ali com alguns moradores, se aproximou e falou, mano, nós vamos fortalecer vocês como precisar, fazendo divulgação, campanha de arrecadação, de alimentação, de, inclusive isso foi durante a pandemia, de roupas, de mutirão para reconstruir as casas, porque era barraco de madeira que pegou fogo, o pessoal perdeu tudo, tá ligado? A gente falou, mano, nós vamos reconstruir agora de tijolo, não vai ser mais de madeira. E o pessoal falou, mano, não vai acontecer isso, tá ligado? As pessoas não botaram fé. E aí, através dessa divulgação na internet e pede ajuda, pede não sei o que, doação, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro suficiente para levantar todas as casas de tijolo. Tipo, eu não estou falando a gente nesse tom de nós fizemos por eles de forma alguma, foi todo mundo junto, a gente só fez essa ponte entre quem tinha o dinheiro para doar e quem estava necessitando, tá ligado? Porque tem muita gente por aí afora querendo ajudar. Todo dia eu recebo mensagem, pessoal falando, tipo, como que eu ajudo, o que eu faço, sou de classe média, o que eu posso fazer para ajudar na luta, várias coisas. Uma delas é isso, tem ocupação precisando de dinheiro para comprar bloco, para comprar cimento, dá o dinheiro aí que você diz que tem sobrando. E aí, nesse processo, mano, vai rolando uma politização dos dois lados, tá ligado? A gente tem que entender isso, que o processo de trabalho de base, que tanto é falado, não é um processo, como eu disse, jesuítico, né? Onde que eu vou falar, vocês vão ouvir, vocês vão aprender, eu vou ensinar de jeito nenhum. Mais uma vez citando o Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediadas pelo mundo. Então, a gente está se educando nessa troca de ideias aqui, ó, está todo mundo aprendendo um com o outro, todo mundo está se engrandecendo, mediado pela realidade que a gente vive. E o processo de trabalho de base, inclusive dentro das ocupações, é esse, mano. Então, é ali nos problemas reais das pessoas no dia a dia. Falta de moradia, falta de alimentação, falta de não sei o quê. Você está ali do lado fortalecendo no dia a dia, ou você só está indo lá uma vez por mês, ou na época de eleição, para pedir voto, sabe? Isso conta muito. As pessoas não são idiotas. Elas sabem quem só está lá um mês antes da eleição só para pedir voto, e quem está lá no dia a dia tomando bomba durante a reintegração de posse, correndo atrás de defensoria pública e tudo mais, sabe? Então, é assim que se constrói essa conscientização coletiva que vai um dia fazer a revolução se concretizar, tá ligado? Então, nesse sentido, sim, naquilo que ele estava falando, não desse jeito de, ó, eu vou passar o conhecimento para vocês, mas nesse sentido de que, trabalhando juntos no dia a dia, a gente vai se conscientizando, a gente vai se politizando e aprendendo coisas. O tanto de coisas que eu aprendi nesse processo, sabe? É muito mais do que eu ensinei, eu aprendi.